Tá gravando Salve família da Palácio do Funk Palácio do Funk e Medli Viu inscrito Segura o Medli pesadão Que nós estamos fazendo aí, certo? Olha aí nesse capitão A nova geração aí, certo? 011, 013 Onde que são? K17, tamo junto Mais ou menos assim, ó Sentei na beira da sargita Puxei a caneta Peguei o caderno Escrevi mais uma letra Vê a inspiração Do Felipe Boladão Do Daleste, Zói de Gato Mó satisfação E minha inspiração Da atualidade PP da VSE Long e MC Garraba inconscientificado Só realidade Sou mais um moleque Sonhador da cidade Tenho fé em Deus Que as coisas vão mudar Eu entrar na palácio Essa letra estourar Olha lá como tá O mundo tão girou Esse é mais um relato Essa letra já inflacou Acolha e tanto Vou ser flaca Nós embrasa Pinhão na minha favela Tudo KVT do nada Pois só vai, vai e tchau Engole fumaça Só vai, vai e tchau Eu acelero em marcha Tô de Ducati, ronca forte Na tua placa Não tem sinal na quebra Pra nós é sem sinal Não tem sinal na quebra Pra nós é sem sinal Os motoloc é o dom No toque é profissional Os motoloc é o dom No toque é profissional Então tá com a marcha É mais um foguete Bailão à noite O peão vai ser diferente Eu já automático No toque da BEM A loira que me acompanha Queimando da Mel e Jane E ela veio Toda seduzente De vermelha Na minha má intenção Tia de desejo Tenho tudo o que ela quer Então ela vai comer Na minha mão Eu já avisei Comigo é só Uma noite Não se apega Hoje é seu dia Amanhã É o da Gabriela O único amor Que eu conheço É da minha mãe Hoje é aéreo E vou tacar no forte Nas perversas da minha favela E ela veio Toda seduzente De vermelha Na minha má intenção Tia de desejo Tenho tudo o que ela quer Então ela vai comer Na minha mão Ai A palagem do funk Certo? A família Quem gostou Curte, comenta Compartilha muito E pra quem não é inscrito Já se inscreve Pra quem tá vendo Se inscreve Já segue nós no Instagram I like the funk